Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos, mais um dia, e hoje eu quero ler com vocês Isaías capítulo 53, é uma das palavras do Velho Testamento que eu mais amo sobre Jesus, e aqui não somente fala sobre a encarnação, sobre ele vindo, mas fala sobre o processo dele todo, e escuta aí, vamos lá juntos, ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi rebelado o braço de Javé, ele cresceu diante dele como um broto, terro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéreo, ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados, pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, pois foi, oh meu pai, aleluia, 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 foi menosprezado e nós não demos a sua pessoa importância alguma, e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, sobre seu corpo levou todas as, ah, todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado, mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele e mediante suas feridas nós fomos sarados, ah Jesus, ah Jesus, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tornou, tomou o seu próprio caminho e a véia fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece imuda na presença dos seus tosquiadores, ele não expressou nenhuma palavra, por intermédio de julgamento tirano ele foi preso, e quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi cefado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo, deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca, contudo foi do propósito de Deus, de Javé, torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor, embora o senhor tenha feito, o senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá, oh, a sua posteridade prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Javé prosperará em sua mão, logo depois do sofrimento, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, o justo, o justo, o meu servo, o justo, ah, justificará muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres viventes, por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, aleluia, e ele dividará os despojos entre as multidões, porque, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos, portanto ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Porque o se levou sobre si as nossas dores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado porque o Senhor foi moído por causa dos meus pecados. Obrigado, Senhor, porque se cumpriu essa palavra. Obrigado porque Isaías 53 não é algo que a gente suspira pra acontecer, é algo que aconteceu. É verdade. O verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Aleluia. Ah, eu amo a sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Guarde a sua vida e te dê graça e óleo fresco em nome de Jesus. Mais um dia juntos.